Bom, agora eu vou mostrar pra vocês então as coisas que a minha mãe trouxe Tá aqui ó, um sacão enorme, cheio, cheio de coisas A minha mãe e o papacito, mamacito e papacito que trouxeram, que mandaram todas essas coisas Na verdade, muitas das coisas que estão aqui, papacito comprou, mamãe comprou algumas outras E eu vou mostrar pra vocês então agora Vamos lá, vou começar com este ursinho, mamãe achou super bonitinho, mamãe comprou Agradeço, gostei muito, é muito fofo né? Olha o lacinho, e ele é super maciozinho, onde que eu vou pôr? Eu vou pôndo aqui Aí tem, olha só que coisa mais linda, é da Carters Essa coisa de rosas aqui ó, é um cobertorzinho já, mais pro frio né? A gente vai dar pra usar mais pro frio Aí tem esse outro aqui, de borboleta Tudo que papacito via de borboleta, papacito comprava Esse daqui é de flice, tá? Aí tem várias coisas aqui dentro, gente Olha essas meias, que máximo Essas meias coloridinhas e elas tem uma borrachinha que é pra não escorregar Que elas combinam, essas meias combinam com várias roupinhas que eu ganhei ó Tem umas roupinhas que eu ganhei, que eu já mostrei pra vocês Aqui ó, as meias elas acabam fazendo uma ornação Tá? Meinhas Aí ó, comprou, mamãe já tinha comprado mais um desses daqui de limpar Esse daqui é washcloths, que eles falam De banho né? Pra você limpar o bebê com essas toalhinhas, olha Tem o Flamingo, essa é da Carters também Só que todas essas coisas foram compradas na Coles Tá? Que é uma loja que tem aqui nos Estados Unidos É da Carters, mas foram compradas na Coles Tá? Aí temos Deixa eu ver o que mais Mamãe comprou esses dois receiving blankets Só que é suado, né? É tipo aquele pra fazer o charutinho no nenê que o Rodrigo aprendeu Já, tá gente? Você não sabe o que eu tô falando? Vou deixar o vídeo do Rodrigo Fazendo charutinho de nenê Ficou tudo errado na primeira, mas depois na segunda ele acertou Assiste no final desse vídeo e vai ter, tá? Ou então eu posso pôr aqui nos cards Ó, então Aí esses dois swaddlezinhos aqui Vou pôr tudo aqui dentro dessa porta Aí tem esse negocinho aqui de pôr na cabeça do nenê, ó Que fofo Na cabecinha rosa com a... como se fala isso aqui? A Torre Eiffel de Paris Aí tem borboletinhas pra stickers de borboletinhas Ai, achei super fofinho Acho que isso dá pra colocar aqui assim nesses negócios que eu tô Aliás, vocês viram que eu coloquei aqui, ó Já o trocador que eu acabei comprando Eu mostrei num dos últimos vlogs E esse negócio é pra forrar Então eu acabei comprando Aquelas que pau Acabei comprando Acabei comprando esse trocador, olha Aqui Que ele é plástico Então é bem facinho de limpar Isso aqui é a base do negócio que eu ganhei Que a gente tira da caixa o negócio pra ver Depois não consegue pôr na caixa de novo Como era, né? Quando vende fábrica Então mamãe ensinou Se não vai usar agora, não abre Porque depois você não vai conseguir pôr de volta no lugar Aí então Ficou aqui em cima o pedaço Enfim Borboletas Aí tem essa escova aqui de limpar a mamadeira Rosa E tem uma girafa aqui Achei bonitinho Esse sapatinho, que lindo Aliás, eu tive uma... Alguém me falou Que pra o nenê Presta atenção nessa dica Me falaram Que Quando o nenê vai sair da maternidade É pra usar um sapatinho vermelho No pezinho dele Pra ele ter pé quente a vida toda Hein, gente? Então eu tô olhando aqui, ó Esse aqui é meio vermelhinho E eu vou pôr no pezinho da baby consumista Na hora dela sair da maternidade Para ela ter sucesso a vida toda A gente acredita em qualquer coisa Que falam que vai ser bom Para os nossos filhos, né? Então a gente vai fazer Não custa nada Para um sapatinho vermelho no pé dela Enfim Aí tem esse vestidinho aqui Rosinha Aí isso daqui que eu achei maravilhoso Ó, só que é de Doze meses Então o ano que vem Vocês vão ver ela usando isso daqui Esse daqui já é para o 4 de julho, ó Tá vendo? Porque vocês lembram Que a princípio a neném Ia nascer no dia 4 de julho, né? Mas como eu não vou chegar Nas 40 semanas Como eu já falei pra vocês Então ela vai vir antes, tá? Mas não faz mal A gente usa isso no ano que vem Ó, aí tem essa blusinha Já é maiorzinho também, tá? Essa daqui é pra um ano também Doze meses Que veio junto com essa sainha Presta atenção Coisas mais fofas Aí tem esse daqui Que papacito mandou Porque ele tinha que mandar, óbvio Grandpa's Favorite Girl Que é a garota favorita do vovô Aí tem Esse Cazaquinho É bom que ela vai ter vários casaquinhos Eu acho isso muito chique Esse casaquinho Dezoito meses, tá? Esse aqui já é mais É pra maiorzinho Aí tem Olha só Esse daqui que bonitinho De borboleta Esse nove meses Esse daqui com o pezinho Nove meses Acho que vai tá Um friozinho E esse Olha que maravilhoso Esse também de borboleta Tudo da Carters Mas foram comprados Na Cols, tá gente? Esse daqui Tem aqui, ó Essa calcinha Tá vendo? Essa Bermudinha também Que ela faz conjunto Com alguma das roupinhas aqui Que agora eu me perdi Acho que é com essa aqui, ó Esse vestidinho Que vem junto Essa calcinha aqui E tem também Esse sapatinho Outro Que eu achei uma gracinha também Esse daqui é De zero a doze meses Então eu acho que Vai dar pra usar Também pra combinar Essas foram todas as coisas Que eu ganhei até agora Então Juntando os presentes Que minha mãe me deu Papacito me deu O chá de bebê Que vocês me mandaram As outras coisas Que vocês me mandaram Eu já mostrei em outros vídeos Também Muito obrigada Por esse carinho Não esquece de curtir o vídeo Por favor Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E a nossa jornada Ainda continua Porque tem muita coisa pela frente Eu preciso mostrar Pra vocês Como é que vai ficar o quarto Eu não tive tempo De arrumar tudo ainda Mas eu não estou muito Preocupada com isso Tá gente Porque o básico Eu tenho Eu tenho o base Que tá aqui atrás Alguém já tinha me perguntado A gente vai já montar Deixar pronto Eu já tenho o trocador Então assim Os enfeitos Essas coisas Eu posso fazer depois Eu não vou montar o berço agora Porque a minha mãe tá dormindo Nesse mesmo quarto Então eu não tenho onde Colocar o berço Eu também não preciso do berço agora Então A gente vai Vai indo assim Eu tenho espaço Pra guardar as fraldas As coisas Eu acho que eu não cheguei A mostrar isso aqui Pra vocês Eu comprei também Esses daqui É uma marca que eu amo Essa marca E eu comprei na Marshalls Porque tava mais barato Porque eles são meio carinhos Tá Aiden e Anais É a marca E é muito boa Essa marca Aliás Vocês mencionaram Em algum dos vídeos Me falando sobre isso E eu achei na Marshalls TJ Maxx Essas lojas Que vendem mais barato E eu acabei comprando também Essas daqui São pra Pra forrar o nenê Forrar o chão Pra o bebê ficar em cima Então assim É Tem essas outras coisas também Que estavam ali Eu vou organizar tudo aqui Nesses espaços Então a gente tá bem Com o espaço Que a gente tem agora Pra receber a baby Depois quando eu decorar O quarto Eu mostro pra vocês Tá bom? A gente se vê muito em breve Com certeza No próximo vídeo Obrigada por assistir sempre Beijo Tchau 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 Tchau